Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Famosa cantora Grande Promessa em 2020, nos deixa com apenas 21 anos e fãs choram. Em 2019 o mundo teve muitas perdas, como Paula Moringo, Guli Berato, Betty Carvalho e muito mais. Agora começamos o primeiro mês do ano com uma triste notícia. Uma famosa cantora nos deixa com apenas 21 anos. Foi confirmado o falecimento de Lex Alijai. A rapper foi sensação de 2019 e prometia muito mais agora em 2020. Ela estava no auge de sua carreira. Inclusive era apontada como um dos grandes nomes de 2019. A causa do falecimento da cantora não foi divulgado para a imprensa. E você, conhecia a cantora Lex Alijai? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Lex Alijai. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.